Olha, eu vou falar pra você que, não vou entrar, não vou falar com todas as palavras, mas eu vi algumas coisas no livro do David Grohl que me fizeram perder um pouco de respeito por ele, viu? Do David Grohl? Biro Liro. Biro Liro, Daniel. É, Rockstar, né? Biro Liro, que... Eu não vou entrar em detalhes aqui porque vai ofender muita gente. Parafusos a menos. Cara, pra você ser um Rockstar, eu acho que você tem que ter um nível de desassociação da realidade em algum ponto, sabe? Pra mais ou pra menos. Porque é... Imagina quando você faz uma turnê, que você viaja o mundo todo e você toca pra milhares de pessoas, todo mundo te idolatra, feito um deus no palco. É uma relação de poder meio, meio, meio... Você tem que ter uma cabeça muito, muito centrada pra segurar a onda. E eu acho o David Grohl, nessa fauna aí, um dos mais centrados. Não, então, ele é um cara respeitoso, educado, mas as coisas que ele corre atrás na vida é um pouco assim... É porque o cara tem muito dinheiro, né? É, mas o cara não tem mais o quê, né? É, mas o cara não tem mais o quê, né? É bobagem. Mas eu gosto do Rockstar... Mas tipo o quê? Não dá pra falar aqui. Não dá. É um livro, ninguém te contou em confidência. Se é um livro, a pessoa que vai lá atrás ler vai descobrir. Em off eu falo, mas assim... Mano, o que ele faz? Isso que era putaria? Oi? Putaria ou...? Não, não, não. É coisa simples, é porque não dá pra falar aqui. Tem muito... Peraí, peraí, peraí. Não, tô curioso, vagabalho. É coisa simples, não é nada, não é putaria, mas não dá pra falar aqui. Como não, velho? Olha, Sadowsky, depois vai fazer sentido. Fica tranquilo. Depois vai fazer sentido. Confia no meu filho. Eu vou conferir depois com a Camila, que lê um monte de biografias... A Camila é a maior roqueira que eu conheço, mas eu acho que o David Rowan não leu porque ela não gosta do Foo Fighters, não. Mas, ó, o que eu queria dizer, na verdade, era que eu gosto do roqueiro que fica velho e entende que tá velho. Tipo os caras do System of a Down, quando foi fazer o show aqui. Os caras estavam vestindo de roupas de gente normal, de gente da idade deles. Não ficava vestindo samurai, entendeu? Ficar, ai, eu sou um samurai. Para, velho. Mas é pra adolescente, velho. Tipo o Iron Maiden, que o show é mega profissional, mas você entende que o Iron acabou musicalmente. Não acabou, não vou exagerar que acabou musicalmente. Mas já está a tempo, né? Porque teve bons discos, inclusive o último disco é um disco legal. Mas, assim, pra fazer coisa inovadora, que você ouve e fala, cara, isso é incrível, talvez o último disco foi o Seventh Son, que é de 88. Porque quando o Bruce Dixon teve aquele, a trilogia que é irrepreensível, né? Que é Number of the Beast, Peace of Mind e Power Slave. Aí gravaram o Summer in Time, que foi o único disco que eles fizeram uma concessão ao moderno, né? Que é um disco cheio de sintetizador e tal, e que não é bom. E aí fizeram o Seven Sun, e depois disso foi o lado de baixo, né? Teve No Prayer for the Dying, que é ruim pra caralho. Teve Fear of the Dark, que é um horror de ruim. Aí entrou o Blaze Bailey, que acho que ninguém lembra desse cara, né? Gravou dois discos. E quando voltou, o Bruce Dixon, acho que eles têm Brave New World, que é um disco ok. Tem músicas ok no meio, mas o nível de excelência de antes... Mas é normal também acontecer. É normal, né? A gente não espera que o cara seja genial a vida inteira. É muito difícil. Mas aí cada música do show é um teatrinho, sabe? Cada música é uma peça com um fundo diferente, um cenário diferente, uma roupa diferente, mas é tudo muito cronometrado. Eu tinha lido o set list e eu falava, agora é música tal. Era, agora é música tal. Era, agora é música tal. Era, agora acaba. Agora voltou pro bis, agora acaba. Então não tem espaço pra espontaneidade. E eu gosto de quando... Quando é mais sujo. Quando é mais espontâneo. 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 E aí